Oi gente, Ensina-me a Viver, ou Harold and Mawd, no original, é uma comédia romântica como nenhuma outra. Recheada de humor negro, ela pode ser tudo, mas com certeza não segue a cartilha rapaz conhece garota e por aí vai. Bud Cortes vive Harold, jovem rico e obcecado pela morte. Volta e meia ele encena tentativas de suicídio para chamar a atenção de sua mãe fria e distante. É justamente no funeral de um desconhecido que ele conhece Mawd, uma senhora de 79 anos interpretada pela veterana Ruth Gordon. Mawd não poderia ser mais diferente de Harold. Ela é vibrante, gosta de ter novas experiências. Os opostos aqui se atraem de maneira irresistível. E essa relação inusitada tem a emocionante trilha sonora de Cat Stevens. Ensina-me a Viver foi escrito por Colin Higgins, diretor e roteirista de comédias de sucesso como O Golpe Sujo, Como Eliminar-se ao Chefe e A Melhor Casa Suspeita do Texas. E o diretor Hal Ashby é o artesão que deu ao cinema pérolas como o shampoo, Amargo Regresso e Muito Além do Jardim. Ensina-me a Viver também deve seu status de cult absoluto aos seus astros principais. Além de roteirista experiente, autora de A Costela de Adão, Ruth Gordon ganhou o Oscar de menor atriz coadjuvante pela simpática adoradora do diabo de O Bebê de Rosemary. E Bud Kort brilhou no clássico de Robert Altman, Voar é com os pássaros. Ruth e Bud foram indicados aos prêmios Melhor Ator e Atriz de Comédia ou Musical no Globo de Ouro de 1972. Contando a história de duas almas gêmeas nascidas em épocas bem diferentes, Ensina-me a Viver desafia tabus como idade, sexo e morte. Ótima sessão e até a próxima. A CIDADE NO BRASIL